No ano passado, a PUC Goiás ganhou aprovação do MEC para ministrar quatro cursos do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. E ontem foi o dia de reunir centenas de educadores para apresentar essa formação. O encontro foi no auditório da Escola de Formação de Professores de Humanidades da PUC Goiás. O evento é apenas um dos quatro encontros formativos entre coordenadores regionais de educação, junto com secretários municipais no estado de Goiás. Discutindo hoje o projeto do PARFOR, que é um projeto em parceria com a CAPES e PUC Goiás, nós acabamos de ser aprovados num processo preliminar, mais 250 vagas para professores gratuitamente em novos cursos que vão se iniciar agora a partir de agosto. Entre os objetivos estava a apresentação do programa, que será ministrado pela Universidade, líder em licenciaturas pelo edital da CAPES. O PARFOR também visa oferecer capacitação para professores das redes públicas de estados, municípios e também do Distrito Federal, que não possuem curso superior ou que lecionam em área diferente da formação. Nós temos um programa de formação de professores, que é um programa da CAPES, do Governo Federal. A nossa instituição recebeu o primeiro lugar em todos os projetos que ela se inscreveu, então isso para nós reitera esse papel de protagonista que a PUC tem na formação de professores. Todos os 246 municípios participaram, estando cientes da carga horária de estudo até a chegada da formação. Vamos apresentar os dados para todos os secretários municipais e para os coordenadores regionais de educação, o resultado do Saego Alfa, que é uma avaliação que é feita todos os anos aqui no Estado de Goiás, que avalia o segundo e o quinto ano. E hoje nós vamos apresentar os resultados. Haja vista que são resultados muito bons, que o Estado avançou na proficiência, então hoje nós só temos motivos de comemorar esses resultados em todos os municípios goianos. O PARFOR também oferece formação pedagógica aos docentes graduados não licenciados, no exercício da docência em redes públicas. O projeto PARFOR foi pensado para trabalhar a qualificação daqueles professores que já atuam nas redes de ensino, mas não tem a formação específica para isso. No sentido do PARFOR, equidade, são temáticas como quilombola, indígena, inclusão e educação do campo, que vão ser necessários para a formação dos novos profissionais para atuarem nessas grandes modalidades.